Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre o Exposed da HYBE. A gente tá vendo em 2024, em tempo real, a queda da HYBE, a empresa revolucionária que começou há muitos anos atrás. Não era uma empresa que tinha nome na Coreia, mas é uma empresa que levou o K-pop pro mundo nos últimos 5 anos e se tornou o maior conglomerado de música do mundo. Parecia ser revolucionária, parecia ser uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Uma visão um pouco mais humanizada, parecia o que tu indicava, né? Uma visão um pouco mais, onde eles faziam valer o slogan, né? We believe in music, a gente acredita em música. E a empresa que revelou nomes como o BTS também potencializou aí pro mundo outros nomes já consolidados, como o Seventeen. Tinha até há pouco tempo atrás o Justin Bieber no catálogo. Realmente parecia ser uma promessa gigantesca pra música no geral. Só que agora com o Exposed, onde a gente tava vendo coisas nada profissionais acontecendo na empresa. Eles claramente favorecendo um artista a outro e falando mal basicamente do K-pop inteiro, se portando como, sei lá, stand Twitter. A gente ficou assim, vamos ter que dar um passo pra trás pra entender, tipo, a gente sabe que competições amigáveis acontecem o tempo todo, mas vê que um bando de executivo tá tirando o tempo pra ficar falando sobre o membro do grupo X, membro do grupo Y, falando da aparência de outros idols, da relação que os outros idols têm com o fandom, sobre quem tá namorando quem, sobre que música que flopou, que não flopou. Isso na intranet da empresa, como se fossem documentos de suma importância. Deixa todo mundo do K-pop de queixo caído. A gente vai contar toda essa história pra vocês. Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo, comentem pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajudem a chegar em 300k. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. No Nots TV a gente faz muito vídeo sobre drama. Vai lá seguir a gente, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, igual a Nath disse, em 2024 a gente tem acompanhado a queda da Hybe desde o início do ano. A gente fez diversos vídeos aqui no canal, se vocês quiserem entender os pormenores de cada uma dessas fases. Podemos fazer um playlist, né? Exatamente, playlist queda da Hybe pra vocês entenderem tudo. Mas só pra relembrar aqui no inicinho desse vídeo, no início do ano, mais ou menos em abril, maio, começou a guerra civil da Hybe. O que aconteceu? A Hybe primeiramente veio dizer que a Min Ridin, que era, né, até naquela época, a CEO da Ador, e a pessoa que estava por trás do grupo New Jeans, estava preparando um golpe para desvencilhar a Ador da Hybe, cometendo uma traição imperdoável. O nome disso é emancipação hostil. Exatamente. No mundo dos negócios. Era isso que a Hybe estava acusando a Min Ridin de querer fazer. E ao longo daquela mesma semana, a Min Ridin pôde dar o seu lado da história numa coletiva de imprensa, falando que na verdade não tinha nada disso, que ela só estava reclamando com a empresa porque ela tinha achado o conceito de um outro grupo feminino da empresa, o Ailith, muito parecido com o trabalho que ela havia feito com o New Jeans. E ela estava querendo entender o que estava acontecendo ali. No final das contas, o mundo se dividiu, mas a Coreia acabou escolhendo um lado claro nessa história, que foi o lado da Min Ridin, porque, segundo os coreanos, ela estava representando a revolta do pluretariado. Tipo assim, a pessoa que é explorada todo dia pela empresa, mas agora ela está lá se revoltando contra essa exploração que as grandes empresas fazem com os seus trabalhadores. E se vocês conhecem alguma coisa da Ásia, você sabe que são pessoas, assim, mais recatadas, que falam, assim, de forma mais discreta, e que nunca, ou quase nunca, se opõem muito facilmente a autoridades. É assim que todo mundo lá é treinado para ser, é assim que a cultura deles ensinam eles a se tornarem ao longo da sua vida e ver a Min Ridin quebrando o protocolo, chegando e apontando o dedo na cara de um tanto de engravatado, principalmente uma mulher. Falando, cara, me chamaram para isso, isso e isso, porque a Min Ridin tinha uma carreira extensa no K-pop. Ela foi a pessoa que reformulou tudo o que a gente conhece como estética no K-pop atualmente. Ela foi a pessoa que idealizou esses álbuns de K-pop extremamente diferentes do que a gente encontra em CDs ocidentais, com fotocards e conceitos interessantes e capas diferentes, enfim, coisas que nem pareciam álbuns mesmo, CDs. Ela também envisionou toda essa coisa dos clipes de K-pop serem interessantes visualmente, explosões de cores. Antes da Min Ridin era uma coisa bem, bem diferente. E a Min Ridin se tornou um grande nome e quando a Hybe começou a crescer, antes era Big Hit por causa do sucesso do BTS e eles conseguiram expandir o catálogo deles com essa ideia de comprar subsidiárias com grupos já existentes para todos se tornarem parte de uma família só. Expandindo o catálogo, eles trouxeram a Min Ridin da SM Entertainment que era a maior empresa de K-pop da história para ela conseguir fazer as suas próprias aventuras e seus próprios grupos num selo próprio onde ela administraria. A princípio, ela viria como uma consultora de grupos da Hybe que já estavam em fase de treinamento. Mas aí, ela acabou por ir montar a sua própria subsidiária dentro da Hybe e é assim que as empresas apesar de estarem respondendo ao mesmo conglomerado tem a sua emancipação, percebe? E é nesse lugar que ela se sentiu lesada porque outras subsidiárias que apesar de estarem sobre o selo da Hybe não eram grupos que ela havia produzido, ela viu que muitas similaridades de conceitos e sonoridades com o Niu Disco, que foi o grupo que ela idealizou, o primeiro grupo que ela fez ali em cima do selo da Hybe, estavam incomodando ela, né? Porque ela falou, gente, esses grupos estão muito parecidos. E é na verdade, antes mesmo da gente saber no on toda essa conversa entre a Mirri Jean e os executivos da Hybe, a internet já levantava essas similaridades entre o Elite com o Niu Disco que era parecido e tudo mais. E aí a Hybe respondeu nesse tempo todo, gente, porque foi um jogo tipo assim, de tomar nada cá, entendeu? A Hybe respondeu a tudo isso atacando a Mirri Jean de várias formas também fazendo um exposed com ela, mostrando inclusive várias mensagens dela falando tipo assim, mal de trainees, falando mal inclusive das próprias meninas do Niu Disco na época, chamando elas de nomes pejorativos, que ela tinha uma amizade próxima com uma xamã e ela consultava para várias coisas que ela fazia profissionalmente como por exemplo o número de integrantes que o Niu Disco teria porque o Niu Disco teria mais meninas, mas porque essa xamã veio falar com ela que tinha meninas ali com uma energia meio esquisita, ela basicamente cortou e deixou só as cinco meninas que a gente conhece hoje em dia. Só que eu acho que é por isso que a Coreia meio que na hora de definir qual posição tomar, a gente defende a Hybe ou a gente defende a Mirri Jean? Eles optaram pela Mirri Jean porque olhando agora pela perspectiva coreana foi o seguinte, a Mirri Jean falou de um problema real que todo coreano sofre, que é injustiças no mercado de trabalho, você sentir que seu trabalho está sendo lesado, que você não está sendo ouvido e que você não está tendo a plataforma que você deveria ter para o seu cargo dentro da sua empresa. abusos no lugar de trabalho e coisas que ela provou por a mais bem em prints e conversas e documentos que ela trouxe para a sua coletiva de imprensa. Já no lado da Hybe, eles estavam atacando de forma ad hominem, atacando a moral dela, os costumes dela, praticando intolerância religiosa e eram coisas que, apesar de terem uma correlação com o trabalho que ela fazia na Hybe, não afetava a questão que estava sendo discutida, que era, ela planejou uma saída hostil da Hybe ou não. Ela consultar enquanto diretora ali, criativa, de um grupo que está sendo formado na Hybe, uma possível xamã sobre a quantidade de membros ou não, não entraria muito em questão na visão dos coreanos, porque idols e trainee são descartados o tempo todo por empresas. Agora, qual é o motivo? Se a menina não conseguiu cumprir ali os requisitos na última avaliação, ou se porque uma xamã falou, ai, não contrata essa menina, pouco importa. Idols são vistos como peças descartáveis, principalmente na época que eles estão treinando. Então, os coreanos acharam todos os argumentos da Hybe muito fracos, entende? E depois disso tudo, gente, a justiça coreana abriu uma auditoria para investigar a Hybe por causa de bullying no local de trabalho. Principalmente porque as meninas do New Jeans ficaram todas do lado da Mirri Jin, inclusive quando a Mirri Jin foi tirada do cargo de CEO, as meninas do New Jeans vieram no YouTube fazer uma live, assim, de encarecidamente pela volta da Mirri Jin, que a situação na empresa não estava legal. Os pais das meninas do New Jeans também vieram ficar do lado da Mirri Jin, então a situação estava, assim, bem séria. A auditoria foi aberta e, inclusive, a Honey do New Jeans foi lá dar o seu depoimento para falar como está sendo a vida delas na Hybe, que está sendo investigada por bullying no local de trabalho e ela falou várias coisas, inclusive, falou sobre o Banshee Hyuk, que é o cara que fundou a Hybe, né? Hoje ele não é CEO, mas ele é uma figura extremamente importante. Ele é a cara da Hybe, Ele é o idealizador da Hybe. Exatamente. Porque ele, dentro da empresa, ele é um cara que ele não responde às reverências dela, ele basicamente ignora a existência das meninas do New Jeans. Foram relatos, assim, bem pesados, ela chegou a chorar enquanto ela dava o seu depoimento e isso comoveu muitos coreanos também. E foi exatamente nessa auditoria feita pela Assembleia Nacional Sul-coreana que o deputado Min Young-bae trouxe a público um documento extensíssimo. E é aqui que a gente entra nas atualizações. Porque nesse documento, gente, que foi mostrado agora no final de outubro, trouxe várias coisas que estavam sendo discutidas dentro da empresa. Esses documentos eram basicamente atas de reuniões e coisas do tipo que mostrava a Hybe falando de forma muito hostil e de forma, assim... Pejorativa. Totalmente pejorativa. E desnecessária em algumas coisas também. Exatamente. Coisas desnecessárias sobre outros artistas de K-pop e até artistas da própria empresa, tá? Só pra vocês terem noção, a gente ia falar pra vocês uma lista de todos os grupos que foram citados nesses depoimentos que a gente sabe até agora, né? Que foram citados que é o Blackpink, Twice, o novo possível Girl Grupo da SM, o Baby Monster, o Espel, o New Jeans, o Ivy, o Stray Kids, o N City Dream, o N Mix, o ZB1 e o Rise. Mais especificamente também o Sun Han. E o interessante é que depois que esses documentos saíram, plantou-se e instaurou-se no imaginário de muitas pessoas de que talvez a Hybe pudesse estar atrás de muitos dos escândalos de grupos que poderiam estar rivalizando com os grupos da Hybe no Shards e no K-Pop, como por exemplo a saída do membro Sun Han do Rise, que é um grupo da quinta geração, da SM, que veio aí pra realmente mudar e revolucionar os boy groups no Shards. Nenhum dos boy groups que haviam sido produzidos na quarta geração conseguiu um desempenho nas digitais, músicas digitais, as vendas, enfim, com o GP, o grande público coreano, assim como o Rise. O Rise realmente veio pra quebrar o jejum dos boy groups de mais de quatro anos no Shards. Isso causou um interesse especial na Hybe e um dos meninos que era um dos mais populares, um dos treineiros mais populares da SM que estava integrado aí na line-up do Rise era o Sun Han, que por causa de diversos mini escândalos que aconteceram ali logo nos primeiros três meses de debut dele, ele teve que ser afastado do grupo e depois de quase um ano de atos foi anunciada a sua retirada do grupo de forma assim muito abrupta, foi muito difícil e doloroso até hoje tem fã protestando que não está de acordo com essa situação e agora por causa desses documentos aí onde a Hybe fica citando meio mundo no K-pop tem muita gente convencida de que talvez essas histórias e esses vazamentos de conversas pessoais do Sun Han possa ter tido o dedo da Hybe pra tentarem já desmoralizar o grupo logo no debut porque o grupo não tem ainda uma fã base tão consolidada igual grupos que são sêniors e quem sabe diminuir o poderio deles pra que outros grupos que estão até na Hybe conseguirem pegar o lugar deixado pelo Rise. Exato, e falando ainda em Rise, gente, a Hybe se comportou ao falar principalmente do Rise como um stand Twitter, um fã do Twitter todo mundo que usa Twitter já sabe o que a gente tá falando basicamente falando que as únicas pessoas que interessam no grupo são o Wombin e o Anton que o resto ninguém liga o resto fala de artista, Luke! A Hybe nessa energia tá começando a falar até os dois únicos idols que interessam no Rise, entendeu? A galera fala que o Anton é muito alto ele é meio desengonçado pra dançar o Wombin ele pode ser até um cara bonito mas as proporções dele são... Ele é baixo demais, né? as proporções não estão ali nos seus lugares de fato começaram a falar um tanto de coisa sobre a habilidade e a aparência dos meninos a gente vai dar o posicionamento da Hybe depois no final vamos só falar algumas das coisas mais chocantes que foram encontradas nesse documento e depois a gente fala o porquê que a Hybe estava falando essas coisas pra início de conversa tá galera? Vamos por partes E pra corroborar com o que as meninas do New Jeans falavam, gente as meninas foram mencionadas também nesses documentos porque foi criada uma gíria online chamada New I-Le que era tipo assim juntando todos os grupos femininos da Hybe os grupos que nasceram ali da Hybe que é o New Jeans o Le Serafim e o Aelite por isso eles estavam criando um plano tipo assim olha, vamos tirar o New daqui que aí a gente consegue manter só o Aelite e o Le Serafim só o A-Le entendeu? eles estavam tentando empurrar o New Jeans pra escada é coisas bem complicadas que estavam escritas é aquela coisa chamaram todas as meninas do New Jeans de loucas de não profissionais porque elas estavam peitando a empresa elas são muito burras nenhum veterano faria isso elas são paranoicas ninguém liga tanto assim pra elas pra tratá-las mal e elas estavam certas e gente foi uma salada do caralho tá? eles chegaram a falar da aparência do chambim do Stray Kids falando que ele era baixo que ele não era bonito chegaram agora as acusações mais novas tá gente mexeram até com os dois maiores rivais do BTS qual que são os dois maiores rivais do BTS pra ir pro Twitter? é o Axl e o Blackpink e aí eles chegaram a dizer tipo assim coisas super xenofóbicas e desnecessárias sobre a Lisa do Blackpink chegaram a dizer que o Blackpink também só é famoso porque elas pisaram no Coachella elas são um grupo famoso por ser famoso entendeu? é tipo assim elas não tem nenhum hit nem nada nenhum catálogo elas são famosas por serem famosas basicamente tipo assim as Kim Kardashian do K-pop chegaram até a respingar também no Twice falando tipo assim não sei como é que elas lotaram o SoFi Stadium que é um estádio gigantesco em Los Angeles que é a primeira pessoa que lotou for o BTS como é que elas lotaram o SoFi sendo que elas não fazem mais hit e tem 5 anos ainda chegaram agora a falar do Axl na atualização mais nova que o Beckian tava fazendo umas lives depois de acordar se alongando na câmera meio que tipo assim passando um tempo de qualidade com seus fãs e eles chegaram a falar assim no relatório da intranet da empresa atas de reunião esse menino tá copiando o Jungkook porque ele provavelmente foi influenciado pelas lives de horas e horas onde o Jungkook mostrava cuequinhas e fazia café e ficava cantando a galera e doía e aí ele está imitando o Jungkook o que eu acho que é uma prepotência porque todo idol de K-pop faz essas paradas e mesmo se ele estivesse imitando o Jungkook qual é o crime? é patenteado por acaso não pode mais tipo essas lives estão registradas no nome só de um idol só ele pode fazer esse tipo de live sabe não faz muito sentido essas coisas que a Ibe estava tentando dizer tá e mesmo que fosse patenteada e ele copiou e tudo mais a quem interessa isso numa reunião a reunião não deveria ser pra tipo assim a gente estabelecer metas de vendas e de marketing e de proteção pros artistas da empresa e tava falando de aparência de idol falou que os meninos do ZB1 não são bonitos falou também da galera das trainees que vão debutar no novo grupo da SM vocês conseguem imaginar um bando de engravatado pelo menos pessoas que já tem mais de 25 anos que são os trabalhadores coreanos sentando pra falar num tanto de adolescente falando de stentwear basicamente eu não tô aqui eu não tô aqui ó puta falando parem de falar do Tchangal foda se você acha ciclano fulana feio isso aí tipo assim gente é opinião eu tô querendo dizer tipo a quem interessa esse tipo de apontamento numa reunião de executivos adultos exato bom obviamente com toda a repercussão negativa que esses documentos tiveram ao redor do mundo o CEO da Hybe veio se pronunciar quanto a tudo isso e ele disse várias coisas numa carta aberta como o CEO da Hybe gostaria de pedir desculpas pelos documentos de monitoramento interno da empresa porque foi isso que eles disseram que isso era apenas uma pesquisa de opinião que eles faziam ali que eles buscavam nos fóruns online que eles juntavam tudo e colocavam tudo nesse documento ele continua dizendo eu gostaria de abaixar a cabeça em desculpas aos artistas profissionais da indústria e fãs em relação aos nossos documentos de monitoramento interno que foram compartilhados durante a auditoria os documentos foram preparados através da coleta de diversas reações e opiniões públicas em respostas a tendências e questões da indústria ou seja basicamente eles foram compartilhados entre os membros da empresa para eles saberem o que estava sendo dito sobre cada um dos outros grupos e idols ao redor da internet então basicamente eles pegaram eles não são stand twitter barra gate forum eles pegaram as reações do stand twitter barra gate forum exatamente começaram a discutir isso para eles saberem onde que eles vão posicionar os seus grupos se você for trabalhar no brasileiro é só você pegar a realidade de uma empresa para a sua vocês ficariam tipo assim sei lá vocês trabalham na mec aí vocês ficariam o dia inteiro falando tipo nas atas de reunião sobre o tanto que as coisas da microsoft são feias coloca aí na sua realidade sei lá vocês ficariam o dia inteiro tipo analisando os produtos do santandé como forma de chacopta sei lá eu nunca fiz isso trabalhei anos e anos em diversas escolas de inglês nunca sentei numa reunião para falar da outra que era competição direta então quer dizer que você consegue analisar o mercado sem você ter que manchar ou falar mal das outras marcas ou até mesmo colocar a reputação da sua empresa em jogo na intranet com atas oficiais falando esse tipo de comentário esdrúxulo interessante uma coisa eu falo assim eu trabalho num banco gente eu acho que o produto do banco que eles lançaram apesar de estar sendo bem sucedido eu acho que a gente aderir a esse tipo de coisa não vai funcionar para o nosso mercado porque não foi isso que a Hybe fez o que a Hybe estava fazendo era como se elas fossem os bancos ao invés de falar do produto do banco rival ou por que ele funcionaria para nós ou não o que eles concordam com os produtores ou não só assim você já viu também o que a CEO que traz esse produto ah brulaca ou então tá você fala para o seu ah mas isso não é a nossa opinião igual a Hybe está dizendo é a galera que está falando você vai ficar falando sobre isso gente a internet está falando que a CEO de tal coisa ameaçada uma loucura uma louca ainda assim mesmo não sendo a sua opinião vocês estão entendendo que não está dentro não cabe no papel da Hybe fazer isso vocês estão entendendo o que está acontecendo tipo assim eu acho que se eles estão se sentindo ameaçados por outros grupos de Kpop nos charts ou coisas do tipo acho que eles têm que olhar um pouco para si ver o que eles não estão fazendo que no caso é trabalhar porque isso ainda é trabalho e obviamente gente a gente conhece a internet a gente conhece o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo quando tudo isso saiu obviamente começou uma guerra gigantesca de fandoms um fandom começou a discutir com outro ai porque falou esse do meu grupo ai mas você não sei o que ai mas as meninas não tem nada a ver com isso na verdade eles deram um prato cheio para a galera continuar brigando porque eles não tem vida e eles ficam brigando de internet na internet para quem é melhor falar de artista e agora é isso como se a Hybe tipo assim briga em mais agora está todo mundo brigando entre isso na internet e aí a gente foi surpreendido essa semana com uma carta gigantesca do Sun Quan do Seven Team falando exatamente sobre essa questão ele não toca diretamente nos documentos da Hybe mas ele deixa bem claro sobre o que ele está falando que ele como membro de um dos grupos da Hybe ou seja esse empregado da Hybe não compactua com as reuniões extremamente necessárias com esse tipo de ata e discussão ele fala coisas como tipo assim nós não somos marionetes parem de colocar uns contra os outros os nossos amigos de indústria os meus membros os amigos que eu adquiri nessa indústria ao longo dos 10 anos que estão nela somos pessoas boas dá sangue no palco a gente tem uma vida que a gente se dedica a esse craft essa arte que a gente produz de dançar cantar comunicar com os nossos fãs parem de ver a gente como objeto de manipulação da mídia e como fantoches que vocês podem fazer o que vocês bem entendeu entendo que o trabalho de idol gera uma curiosidade sobre a nossa vida e que a gente às vezes tem que se portar de certa forma mas nós não somos brinquedos estou parafraseando uma carta que foi extensíssima foi basicamente isso ele expôs também uma cartinha que a Hewon membro do Nmix um grupo da JYP mandou para ele agradecendo pelo presentinho que ele havia mandado para as meninas do Nmix ou seja mostrando que todos os idols são amiguinhos gente são coleguinhas de indústria todos se conhecem todos se respeitam muito porque todos sabem o que é preciso fazer para estar ali eu acredito que você é como sei lá ser estudante de medicina eu nunca vi um médico te falando muito mal de outro é porque eu acho que todo mundo meio que sabe como é difícil chegar ali se a pessoa chegou ali é porque ela batalhou muito eles tem meio que um respeito para a pessoa por ela estar ali gente pelo amor de Deus eu não sou medo depois vai vir alguém nos comentar quem disse era uma competição porra não é isso que eu estou falando estou falando que eu Natália pelas pessoas próximas de mim eu nunca vi esse tipo de competição porque a gente eu acredito que pela minha visão liga até porque a minha visão também é liga para idols até porque eu não sou uma o que a gente pode falar é o que a gente consegue ver no nosso recorte exato é que tipo ele se respeita porque é um lugar muito difícil de chegar profissões que exigem um pouco mais ali dos seus estudantes barra trainees cria um senso de comunidade maior entre as pessoas sabe a gente pode até voltar tipo assim algum tempo atrás na época da que as meninas do New Jeans fizeram aquela live para poder clamar a volta da Miri Jean o próprio Jungkook postou no Instagram do Bam que é o doguinho dele coisa tipo assim não culpem os artistas tipo assim libertem os artistas artistas não são marionetes então assim todos os artistas estão nos falando os idols estão nos dizendo de que lado eles estão gente outra coisa todo mundo colocando a Miri Jean como se ela fosse uma das maiores haters do BTS ela estava tentando até usar a chama notícias e histórias plantadas pela própria hype usar a chama para tentar causar algum rebuliço para um desbande do BTS para o New Jeans ser o grupo tipo líder da hype o V Taehyung do BTS que atualmente está no exército ligou para a Miri Jean para prestar solidariedade para o momento que ela está enfrentando com o New Jeans atualmente então isso é uma grande falácia essas histórias onde tipo assim existe uma executiva tramando ali a destruição de vários grupos com religião ou de meninos que odeiam as meninas isso não existe o que existe são engravatados que estavam colocando um tanto de idol contra outro dentro ou fora da hype manipulando toda uma indústria com o comportamento tóxico que os fãs naturalmente já tem é só isso e o que aconteceu foi que a hype tentou pegar comentários realmente problemáticos da Miri Jean e usar isso para atacá-la sendo que isso não tinha nada a ver com a questão que estava sendo principalmente desenvolvida e discutida ali que é uma questão que eles criaram que foi uma CEO que está tentando nos desvencilhar separar a hype uma guerra civil tá realmente os comentários que ela fez são problemáticos é uma senhora de meia idade sul-coreana que os falou mas não é isso que a gente está discutindo aqui até porque os comentários da Miri Jean que foram errados foram feitos no momento de confidencialidade entre ela e outros empregados e onde eles conseguiram ali por causa de análise do computador pessoal dela que ela trabalhava com ele também dentro da Ador mas esses documentos são documentos de atas oficiais da empresa de reuniões e aí eles falaram todo esse negócio da emancipação e tudo mais eles falaram que eles estavam querendo se desvencilhar da Miri Jean porque ela não era uma pessoa confiável mas aí ela trouxe outras questões o trabalho tanto que lá ela era explorada ela não era ouvida tanto que eles usurpavam de trabalhos criativos de pessoas que estavam dentro da hype enfim coisa do tipo a internet coreana todo mundo comprou tudo isso que ela falou e eles nunca se defendiam desses pontos só que óbvio né eles tem muito poder eles tem bons advogados a Miri Jean foi afastada do cargo agora ela tentou voltar pro cargo de CEO não aceitaram e assim a gente não tá colocando a Miri Jean no lugar de vítima ela também é uma pessoa que teve várias faltas o negócio é que eles nunca conseguiram comprovar 100% as primeiras alegações de que ela tava tentando fazer uma remoção hostil da Ador quebrando ali contratos com a Hybe entendeu? e a única coisa que chegou na nossa vida agora é isso que eles foram extremamente desnecessários que o bullying com o Neil Diz era verdadeiro sim que eles estão usando o Idol como escudo pra brigar com outros fandoms e com outras empresas sim e que até membros do grupo mais antigo da empresa por exemplo como o BTS estão do lado dos Idols nessa então tipo como é que a gente vai resolver daqui pra frente? a gente tem que continuar essa auditoria tá continuando a acontecer tanto que muito mais coisas estão saindo ao longo dos dias e a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer com a Hybe se vai ter alguma consequência ou não a gente vai ter que esperar pra ver então é isso gente eu acho que assim os coreanos eles tiveram que aceitar a Hybe porque a Hybe produziu tipo assim coisas que mudaram pra sempre a história da música sul-coreana só que a Hybe não é a Big 3 a Hybe não tem as garras né tipo assim dentro da história musical sul-coreana que a Big 3 tem então ela tem que chegar no talento ela tem que ir com muita precaução porque quando a internet também sul-coreana se vira contra uma empresa um artista ou alguém lá na Ásia você já sabe o que acontece né e a galera pergunta se pode respingar nos grupos da Hybe pode muito então é isso qual que é a opinião de vocês se inscreva no canal e dá like nesse vídeo peça que a gente não tem sucesso tudo de sempre um beijo tchau anjão anjão